E aí, ousados, tudo bem com vocês? Vamos para outro Top 3, hoje Top 3 Empresas do Setor de Varejo. Muita gente tá me perguntando, o quadro tá agradando muito, eu quero agradecer todo mundo que deixa os seus comentários. Então aqui abaixo, se você quer algum Top 3 de alguma coisa, toda terça e quinta-feira a gente traz esse conteúdo pra vocês. Top 3 Ações, Top 3 Fundos Imobiliários, hoje são Top 3 Ações do Setor de Varejo. Não podia deixar de falar dela, Magazine Luiza, Via Varejo, quem me conhece sabe que eu gosto muito, e Mercado Livre. Lembrando que nada que eu falo aqui se trata de recomendação de compra ou de venda. Falo assim apenas da minha opinião. Magazine Luiza, queridinha aí, ela que vem se desenvolvendo e agora comprou o aplicativo Ikeforme. Então acho que no futuro próximo Magazine terá um serviço financeiro ou até um próprio banco, Banco Magalu, alguma coisa assim. Então é uma empresa, dentro do setor varejo, eu já considero ela do setor de tecnologia das que eu mais gosto. A segunda empresa, Via Varejo. Se Magazine vale tanto, Via Varejo tá muito abaixo dela e acredito que Via Varejo, a comparação deve ser próxima a Magazine Luiza. Então acho que ela tem um upside interessantíssimo entre Magazine e Via Varejo. Vou deixar até um relatório aqui embaixo, qual vocês preferem, deixem nos comentários. Só que aqui abaixo tem um relatório completo da nossa parceira Levante, onde ela compara Magazine com Via Varejo. Você vai ver que Via Varejo tá um pouco atrás, porém tem muita coisa acontecendo nela, que já tem um banquio, banco digital da Via Varejo. Então acho que muita coisa nos próximos anos pode acontecer. Lembrando que o primeiro resultado positivo de Via Varejo veio agora. Então ela teve muitos anos aí sem lucro. Então agora que ela tá começando a dar lucro, tá começando a dar esse turnaround aí, tá começando a dar essa volta agora. E a terceira empresa é a Amélia, a Mercado Livre. Acho que muita gente esperava que eu falava B2W ou lojas americanas, enfim. Eu gosto de empresas americanas, só que Mercado Livre é uma empresa aqui que a gente vê muito falando aqui no Brasil. Só que ela tá negociada lá fora, em Nasdaq. Então pra você investir no Mercado Livre você tem que abrir uma conta lá fora. Eu uso a Recomenda Avenue, a melhor corretora americana. E agora você pode investir nas maiores empresas do mundo totalmente gratuito. Só pra você ter uma ideia, Via Varejo está por volta de R$20, Magazine por volta de R$90. E Mercado Livre você pode comprar com R$10, R$20. Lá fora não tem essa, você pode comprar uma ação com qualquer valor. Você não precisa comprar uma ação inteira. Não, você pode comprar lá uma fração de uma ação. Então acho que vale muito a pena. São empresas que eu gosto muito, mas volto a dizer que não se trata de uma recomendação. Então é isso pessoal, muito obrigado a todos. Esse é o quadro Top 3, toda terça e quinta eu trago esse conteúdo diferente pra vocês, o conteúdo rápido, onde eu dou a minha opinião de Top 3 de alguma coisa que vocês me pedem aí. Então muito obrigado, é só o começo e até uma próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho